Carleandro Divulgações Os Federais, a explosão do Brasil Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola pare pra te ver Só dá rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola pare pra te ver Só dá rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Hoje love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, a gente não namora, mas estou te amando A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola pare pra te ver Só dá rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você, meu amor Eu quero amar você, meu amor Eu quero amar você, meu amor Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você, meu amor Tô de love, love com você, meu amor Tô de love, love com você, meu amor